A Petrobras anunciou ontem à noite a abertura de um programa de demissão voluntária. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a nossa repórter Priscila Terezo. Olá Priscila, bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É isso mesmo. O anúncio do programa de demissão voluntária, o PDV, foi feito ontem depois da aprovação pelo Conselho de Administração da Estatal. Estão habilitados para aderir ao plano de desligamento da Petrobras controladora os funcionários que vão se aposentar até junho de 2020, quando as inscrições acabam. A companhia estima que 4.300 funcionários participem desse PDV. O custo estimado do programa é de R$ 1,1 bilhão e a expectativa de retorno é de R$ 4,1 bilhão no período entre 2019 e 2023. Esses valores, claro, podem mudar de acordo com o número de funcionários que aderirem. E para planejar esse PDV, a Petrobras considerou o custo de reposição de funcionários e também a preservação do efetivo para a continuidade operacional ao plano de gestão e negócios da empresa. O objetivo do programa de demissão voluntária é promover a renovação dos quadros da companhia. Voltamos com você, Carla. Tá certo, Priscila. Muito obrigada pela sua participação. Priscila.